Eu faço isso, eu faço isso Pô, eles precisam toda merda Tô 22, arp, arp, tem arp? Hum, pior que não, viu? Mas vai ser a última partida essa aqui, galera Tô amanhã, você pode entrar Pô, amanhã né, tô no sol É a maior feriada, a maior jogada É, pô No problem Mano, é muito fredo esse respawn, mano Olha isso, mano, você acaba de matar um Tem mais 10 cara nascendo, velho Mano, todo mundo pegou sem mais Mano, todo mundo pegou nuke aqui? Aham, todo mundo pegou nuke? Sem mais todo mundo, cara, olha isso Então galera, no vídeo de hoje é uma partida Aí no modo demolição, no mapa Ride, eu tava em live nessa partida Então eu tava dando muita atenção pro chat Eu só fui perceber que realmente dava Pra pegar vários nukes ao decorrer da partida Eu não tava realmente dando atenção pro jogo E vocês vão ver aí que toda Nossa party pegou nuclear, todo mundo Pegou mais de 100 kills, então Deixa o seu like aí, espero que você goste do vídeo Beleza? E valeu! É, você tem que tentar deixar até 165 Ah, mas aí, começou a dar um drop agora Tá dropando? 60, sério É, só não arrucha muito ele Vai pegando o jeito com o tempo Mas a marcha é muito OP Cara, como é que você tá mano, Young? Seja bem-vindo aí, cara, tamo junto Obrigadão pelo follow Pode armar a bomba aí Mas pode por enquanto, pode deixar É, tem que fazer a partida O máximo possível, então não pode sair plantando tudo ali Mano, eu tô sem último cano E ela peita na gunfire de Tech9 Etc, etc, mano Tá desarmando Pode defusar se quiser, tem 1 minuto e 47 Nossa, tá dando uma devagada muito monstra aqui agora Não sei por quê Por quê? Não sei Tá caindo FPS? Tá Então Ah, o teu tá em 165 hertz Já, você já mudou a presa? Não, não mudei Tem que mudar no PC e no Cold War, tá mano Tem que jogar no Rainbow Six ali Tem que jogar no Rainbow Six ali Jogo de baixo Rainbow Six? Rainbow Six é legal, mas sei lá mano No controlão não vai virar O cara matou de 12, velho É F, mano Junto, cara Obrigado aí pelo apoio, mano Você tá com dois monitores ou não é? Tô, tô com... Na real é uma TV e monitor, mano Eu uso... Eu tenho um computadorzinho em pé Nossa senhora, mano Quanto caro, os cara tá de trofe ali, galera Tá ligado? Em live é raro, mano É que sei lá O Warzone meio que saturou pra mim, mandrake Não que o Cold War não tenha saturado, mas... O Warzone eu morro muito pra stun E eu fico tiltado, mandrake Assim... Com parada com a do Cold War Eu curti pra caramba, cara Eu achei que elas tão bem fortes Elas tão matando hitkill, pelo menos Mano, Cold War, velho, é foda É que elas dão muito hitmark, mano No MW elas são boas, né? No MW a galera, pô... Os sniper de lá, pô... Os cara é fã das snipers ali, ó Onde fã quando não flipa? Hum, tem muito lugar, velho, pra nascer, cara Depende, tá ligado? Você tem que prestar atenção onde tá os snipers Tá defusando o cara Pode defusar se quiser, falta 40 segundos Tipo, quando você colou aqui a primeira vez na live Do meu PC Mas tipo assim... O meu... O Warzone aqui, por exemplo Roda bem, roda a 180 A sua Warzone é com mais Mano, dá stunting muito forte, cara Então... Não sei o que pode ser isso, mano Isso aqui eu vou fazer a festa agora, mano Nossa, mano Os cara nasceu tudo na minha frente Só aproveitar, mano Os cara tá nascendo aqui, né? Vai matando Nossa, esse respawn, velho Nossa, Tech-9 é single Tech-9 no comecinho Até o par Caralho, os caras soltaram a patrulha aérea Joguei Tentar pegar o nuke aqui, mano Tô ruimzão no mouse teclado ainda, velho Não vai acostumar mais Bota o V, mano E você, Mandraak? Tá tryhard dando no codizão Ou não? No Warzone, mano? É que realmente desanimei aí Mas vamos ver Agora com a... Com a... Sincronização do Vanguard Com... Com o Warzone Vai dar meio que uma hypada, né, velho Com essa partida é easy nuke, mas... Tem que prestar atenção Os cara tá nascendo tudo aqui, ó Acho que o cara tá nascendo de galo, pô Nossa, isso tá na mão, velho Porra, mano Se você vai abaixar o ADS Pra sniper mirar lento Vai ter mais camper Isso aí é óbvio Como é que você vai jogar com uma sniper que, pô Demora um século pra mirar ruxando? Não tem como, cara Não é culpa dos snipers, mano É que realmente tá difícil, tá ligado? Se aumentar o ADS, mano A galera vai começar a ruxar mais Vocês vão ver, mano Porque os camper já matam mesmo Os camper, pô É só camperar que você vai matar com a sniper Bota uma barret aí E você vai matar todo mundo Vai plantar outro ou não? Ai, perdi o nuke, velho Planta, planta, planta Tá dando cover, tá dando cover Planta não Pô, perdi meu nuke, mano Pô, perdi o nuke easel Eu tava 28, eu acho Nossa, como é que eu perdi esse nuke, mano O que você contou, mano? Saudade, mano Mano, saudade, velho Juve pra você Saudade de jogar um... Lançar banana Si, manito Mi e tua irmana, mano E na banana Ah, se enojou o macaco Si, la recarcada concha de tua irmana, mano E na banana Ah, se enojou o macaco Lançar banana Muito boa, mano Muito boa Hermosa, mano Hermosa 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 Harp, mano Eu perdi meu nuke, velho Tô até sem moral aqui, velho Alguém tem harp? Não Eu não tenho Mano, que boludinho, mano Chamando nós de macaco, lixo, mano Pô, devia ter pego nuke nesse merda, mano Pelo menos alguém aí pegou, né? Tenta pegar um nuke ainda, cara Eu vou pegar um aqui Nossa, velho Eu perdi no 28 porque eu dei a cara, velho Pô, só misto e cruzador Cruzador, cruzador Cruzador, mano Só reza A única coisa que vocês podem fazer É rezar, mano Mas vai ser a última partida Essa aqui, galera Até amanhã esse cara aí também Pô, amanhã né também de novo, pô É mais feriado A melhor ainda joga ainda É, pô No problem Mano, é muito trezo esse respawn, mano Olha isso, mano Você acaba de matar um Tem mais dez caras nascendo, velho Tu viu que eles estão indo Em um lugar já? Nossa Mano, eu não acredito Que o cara nasceu Eles nascem, mano Cuidado Eles nascem, mano Onde você menos espera Os caras nascem, mano Não, o cara literalmente nasceu Na minha frente Eu tava com dificuldade Olha lá, olha lá Os caras nascendo ali Olha lá, olha lá Não Olha lá, os caras nascem aqui mesmo, velho Mano, que spawn doido é esse, cara? Que coisa ridícula, cara Que coisa ridícula, cara Dezessete de novo, galera Vou pegar Agora eu pego nuke, mano Agora eu pego Boa, mano Ai, ai, ai Será que eu perco esse nuke? Ou eu pego, velho? O que vocês acham, mano? Façam suas apostas, mano Eu não tô nem olhando direito, né, velho? É, mano Direto ao papo, certeza Olha o cara nasceu aqui, velho Nossa, roubaram, velho Foda por quê? Que munição, velho Puta merda, mano Eu tô procurando os caras aí, ó Mais um pegou nuke Perdi nuke Eu perdi no vinte e um De nada Tava quinze Que time de vagabundo É, eu perdi no vinte e cinco O cara spawnou literalmente Na minha frente Eu tava com a machine na mão Nossa, mano Meu time não deixa uma kill, velho Meu Deus, velho Eu vou ter um treco, mano Aí, matei dois Tá suave? Vinte e quatro Vinte e cinco Mano, agora vai sair esse nuke, velho Pô, trepo tão fodido Que os caras não conseguem andar, velho Olha lá Os caras já nascem morrendo Ô, mano Young Os caras já nascem já tomando bala Eu vou pra cá, ó Eles vão nascer aqui agora Ah, não nascer lá Nascer aqui, mano Aí, pô Vambora Normal, mano Não Esse mono daqui é full respawn trap, tá ligado Mano, puxar a machine não matei o caras Tipo, eu não curto muito fazer respawn trap, mas Vai dizer oque, né, mano É tipo assim, mano, a respawn trap é muito fácil de pegar nook, velho. Aí é, cabelo que é mexado. Mas nook e tal também é, tá ligado? Tipo, nook e tal, se a gente vem party pool. Easy nook, né, velho? Eu sabia, mano. Marshall é ruim no teu time contra... Pô, que já foi essa? Mano, já foi um 10 nooks dessas. Quero colocar haze, mano. Vai ficar brabo. Vai ficar brabo, mano. Fala se não vai, mano. Pelo menos pegou nook pra saideira. É, saideira com estilo, mano. Ainda tem mais um round. Mano, dá pra pegar até... Um strength legal aqui. Ai, era pra eu ter soltado o meu nook. Eu vou pegar um também, pô. Vai ser a party dos 6 nook. Party dos 6 nook. Eu não peguei ainda, nem vou pegar. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Se soltar hard pra mim, eu pego. Vambora, mano. Mano, mas essa aqui é a saideira. Mano, 5 horas de live já, galera. Hoje, né, começamos cedo, hein? É mirar e atirar, velho. Code sempre foi isso, sempre vai ser. Mira, atira, mata. Vou pegar pixel só, mano. Precisa mais. Joguei, joguei. Do nosso. Vou tentar pegar também, tô quase. Boa. Tô bem longa aí. Eu morri, pô. Soltaram o hype e o cara soltou o aviãozinho lá. E aí, lixo, que isso, Jota Play? E aí, Jota Play? Quanto tempo, mano? Como é que você tá, lindão? Tudo bem, Jota Play? Vagabundo. Não cola mais, não? Mentira, faz pouco tempo que você não cola aí, né, mano? Jota Play, vai ter valendo. Mas eu agradeceria, viu, mano? Como é que desarmou, mano? Eu faço isso, eu faço. Não foi ele que plantou essa merda, não? Tô 22. Harp, harp, tem harp? Hum, pior que não, viu? Mataram, mataram. Ai, é foda. Tô plantando, mano. Tô vivo, mano. Plantei, mano. Puta que pariu, mano. Plantei em um segundo, juro por Deus, mano. Nossa, sim. Faltou um kill, tá? Pô, só pegar, mano. Desce esse... Pega aí, pega aí, pega aí também, pega aí também. Boa. Mano, todo mundo 30k, se liga, velho. Puta. Eu acho que tiraram... Eu acho que tiraram o... Nossa, mano. O triple do Pedrinho, pô. Será? Eu acho que sim. Pô, gole de partida, mano. Vambora. Caramba, se eu fizer isso aí, né? Mano, partida god. Perdendo um pau, Pedrinho. 27, tava no triple, cara. Nossa, mano. Ótima partida essa, mano. Todo mundo pegou 100 mais. Mano, todo mundo pegou nuke aqui? Aham. Todo mundo pegou nuke. 100 mais, todo mundo, cara. Olha isso que absurdo, mano. Mano, essa partida nós arrasamos, velho. 138 kills eu fiz, cara. Nossa, mano. Muito boa, pô. Não foi double, eu perdi... Mano, eu perdi vários nukes nessa. Mas foi muito legal, cara. Eu peguei dois de brutal e um nuke só. Essas livesinhas. Pô, e foi de AK-74-1, velho. Eu falei que ela tá forte, mano. Eu... 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 Yeah Yeah